Fala Egorizador do Youtube, Ameida Games na Aérea, estamos novamente com o PES 2018 Um vídeo especial ai que eu to fazendo hoje, hoje eu cheguei a marca de 1000 inscritos É galera 1000, há um ano atrás ai comecei a fazer vídeo no Youtube para brincar, para me divertir Peguei gosto, comecei a postar vídeos ai diários, depois semanais e ai eu posto vídeo agora quando eu tenho um tempinho para gravar E vez de quando eu salvo o vídeo depois de uma partida e posto no canal também Mas você que não é inscrito se inscreva no canal, deixe seu like que a gente estava sempre postando vídeo Obrigado a todo mundo ai que já se inscreveu, que assistiu os vídeos ai, tamo junto galera Porque é bacana quando você ver o feedback da galera ai curtindo os vídeos e compartilhando, deixando um comentário, perguntando A gente acaba fazendo bastante amizade ai no Youtube também Beleza? Tamo junto, esse vídeo é um vídeo especial ai dos 1000 inscritos E eu vou fazer um ball open aqui com a minha conta secundária e queimar esses 100 mil GP ai nesse empresário especial E a galera curte pra caramba a gente fazer ball open e melhor de tudo se a gente tirar uns bola preta ai né Será que a gente vai tirar bola preta? Bora fazer o vídeo de ball open que é mais 100 mil Vamos ver a primeira bolinha do que que vai vir galera Será? Será que a gente vai conseguir reforçar já o nosso segundo time ai? O nosso primeiro time ta bem legal, vou ta passando uns vídeos ai de partidas que eu fiz online Não tem áudio, mas o joguinho foi bem bacana, vamos ver Pra comer essa bola pratinha Vamos ver quem que é Bariante O atacante Nem olhei Que jogadores no meu time aqui precisava Mas eu to muito feliz galera Chegamos a 1000 inscritos ai Isso é porque eu não to postando vídeos diários ai Postei nas minhas férias mas Agora eu to sem tempo Vou postar alguns vídeos sem áudio ai Mas galera Não esquece de deixar o like ai Porque a gente ta sempre junto Bola dourada Ai ta bom né Vamos ver que vai ser Faz uma gracinha ai Opa Esse lateral esquerdo ai Eu acho que eu tirei ele na época que ele tava no Paris Saint Germain É bom lateral cara Muito bom lateral Vamos pra próxima Já foi duas galera Já foi duas Tem mais oito que a gente consegue Tirar ai com essa continha Vamos gastar um GPzinho aqui né Não pega nada A gente ta juntando alguns GP na conta principal Mas to sem tempo também galera Poxa bola prata Deixei rodar um pouquinho Alguns inscritos falou que é bacana deixar rodar Lateral esquerdo do independente Da Argentina Velocidade também né Que é o foco ai desse empresário especial Mais um bolinha prata Bolinha ouro Dois bolinhas prata Será que veio uma pretinha Pra gente melhorar só um pouquinho nosso time Deixa passar um pouquinho Deixa passar, deixa passar Passou uma preta Cara muito feliz mesmo de Da galera ta acompanhando o canal Puxa pertinho da preta hein E o pessoal ta se inscrevendo Ó o Camp Bell Eu gosto do Camp Bell hein Muito bom jogador também hein Ó eu acho que da pra fazer um time rápido agora hein Pra gente ver lá como pode ficar nosso time Passou 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 outra preta Vamos esperar passar mais um pouquinho Passar mais um pouquinho Passou outra preta Vambora Outra bola prata Tá vindo muito atacante cara Tá vindo muito atacante cara Vem pra vir uma bolinha preta né mano Vídeo especial de mil inscritos pô Tem que vir uma bolinha preta pra gente comemorar Cadê? Cadê as pretas? Cadê as pretas Konami? Me ajuda aí pô Puta merda Passou um monte de bola preta e vai pata de novo Outro lateral Ou é lateral ou é atacante cara Vídeo especial né galera Tomara que venha pelo menos uma preta aí Nesses quatro últimos aí Pô a Konami tá de brincadeira Esses empresários aqui A gente tem que tirar só bola prata pô Porque se a gente vai jogar online aí A gente só vê gente com o time meia boca Ninguém com o time da hora Olha só bola prata Eu aperto start aí galera Ou options Por isso que já aparece a cara do jogador Outro atacante Também de atacante a gente não vai sofrer mais né Atacante Lateral direito Lateral esquerdo Precisava de uns meio-campo aí né O time de velocidade Deixa passar mais Deixa passar mais Foi Outro bola prata Intengarde Intengarde Meu Deus 100 mil GP Uma bola dourada Fala sério hein Konami Quer que a gente compre moedinha né Olha lá as bolas pretas passam ali ó Mas parar em uma tá difícil hein Tá difícil Não é aquela bugadinha Não é aquela bugadinha tá acontecendo mais Não é aquela bugadinha tá acontecendo mais Mais um jogador bola prata Turb 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 É a última eu acho hein galera A última 10 mil 100 mil GP nós estamos gastando aqui Veio uma bola dourada Fala sério Fechar com bola de ouro, bola preta Ou vai vir outra Ou vai vir outra Bola Prrrrrratinha Olha o tanto de bola preta passando Mais um bola preta Bola Prata Galera esse foi o vídeo Você aí que não é inscrito se inscreva A gente sempre tá fazendo ball up Conta principal, conta secundária A gente pega um GPzinho aí A gente tá gastando nos empresários Esse infelizmente não veio Bola preta A gente gosta de fazer Vídeo com bola preta aí Porque é muito da hora Eu Fico bem empolgado Quando vem as bolas pretas Mas Não foi dessa vez Aquele abraço Fique todo mundo na paz Tamo junto sempre Valeu E fui galera Nóis